Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. E, por suposto, estamos no que está sucedendo. O que está sucedendo no momento é que temos as campañas eleitorais. E dentro das campañas eleitorais há pessoas que sobresalem. Sobre todo, um candidato ciudadano, que é de aqui, de Cuernavaca, e ele é José Luís Uriostegui. José Luís, obrigado. Obrigado por estar conosco. Ao contrário, Gina. É um prazer para mim estar contigo, com teu público, desde este lugar emblemático de Cuernavaca, como nos señalaste. Eu quero dicirte, a ver, tu naces em Amatitlã. Me decías que praticamente de família de rancho. Assim é minha família, meus pais, meus abelos são de Guerrero. E a vida lá é produzir desde a siembra, desde a leite que se toma, ordeñar as vacas, andar a caballo. E essa cultura nos aplica desde que nascemos. O trabalho, o esforço cotidiano. E também aprender a ordeñar e aprender a montar, a sembrar. Que montabas a pelo, me dices. Sim, le echamos o lazo ao caballo, le poníamos o bozal e arriba. Eres, que número de uma família e de quantos filhos? Somos cinco irmãos. Primeiro, duas irmãs, Raquel e Carmen. Depois, o seu servidor, o meu irmão Víctor. E finalmente, a minha irmã Lety. Te tocou ser o primogênito. Assim é. E com as responsabilidades que isso implica. E com as irmãs guapas, seguramente. Sim, mas não fui celoso. Fíjate que minha irmã maior se casou aos 15 anos. Como? Não tive tempo de ensaiar. Mas nem tempo de ser chaperon. E o vega? Então, já se foi a sua casa aí com o marido. E nós, a lo nosso, não havia tempo para estarse detenendo nessas coisas. Fíjate de seus pais. Quais são seus pais? Olha, meu pai moriu há pouco, José Luís Uriosa e Romane, no noviembre passado. A verdade é que uma pérdida muito lamentável. Ele foi gestor social. Se dedicou a prestar serviço em muitas comunidades. A gestionar serviço de água potável, de energia elétrica, construção de escolas. Tanto em Morelos como em Tabasco, em Sonora, em Guerrero. E a minha mãe me apoiou muito. Ela fazia gestão social desde a casa. Também. Também com talleres de corte e confecção. Algo de orientação para as senhoras. O primeiro contacto que eu tive com os condones, deixame usar essa palavra, os preservativos, foi porque a minha mãe ajudava as senhoras com esse tipo de orientação. Há mais de 35 anos, 40 anos. E, a mim me parecia raro, mas a explicação era que tem que ajudar a gente a que sepa ter uma vida sexual responsável. En fin, eu tenho... Quando quase não se falava de isso, a verdade. Não, não, por suposto. Religioso, José Luís. Bom, a família católica, em início e depois cristiana. Até hoje, permanecemos aí. Não sou um praticante cotidiano. Sim tenho minhas creências, por suposto. Me encomendo ao ser superior todos os dias e me encomendo a minha família. Me contas que de pequeno e adolescente a casa de tus pais estava por a zona que hoje é La Joya. Así é. E aí estavam as vacas, os caballos e todo este ambiente de rancho. Hoje está lleno de casas. Sim, fíjate que fomos de as primeiras familias em chegar aí. Há quatro, cinco casas. E aí, fíjate que a colapas e ver as garças era algo precioso. Que não todos tinham a oportunidade de viver. E que já não existe. Não, já não existe, desafortunadamente. Mas a nós nos ajudou muito a templar carácter, a saber que todos os dias tem que trabalhar para produzir algo e que esse trabalho seja um mal de a família. Se tu pudieras dibujarte, obviamente as pessoas públicas, sempre se fala de eles, sempre se diz, é assim, é asado. Quem é? Tu como te dibujarías? Quem é José Luis Uriostegui? Pois, em palavras muito simples, sou uma pessoa sensível. Trato de ser sencillo e cercano a a gente que está a meu alrededor. Família, amigos, conhecidos. Buscar uma empatia permanente com todos. Abogado, em que momento estudias leis? Bueno, depois de estar em contato com a vida de rancho, com os animais, uma ideia fugaz foi ser veterinário. Obviamente. É o que vive. E, prevê-se a esta entrevista, platicamos contigo do nascimento de dois potrinhos. Bom, a mim me tocava também ajudar as vacas a que parieran. E havia cerdos também aí que a minha avóela materna engordava e vendia. Assim que tínhamos que fazer ela de todo. Foi fugaz, te digo, finalmente. Eu veia a meu papá a vez com um portafolio, a vezes de traje e corbata, e sem saber que era, dizia, meu papá é licenciado. Que não o foi, ele terminou com trabalhos, a primária. mas, eu me foi forjando uma ideia de imagem pendiente a la ciudad de Cuernavaca. Regresamos. de Cuernavaca. A Cuernavaca. A Cuernavaca. A Cuernavaca. A Cuernavaca. A Cuernavaca. Abordar o camión, chegar a la preparatoria, te vas fazendo a outra ideia. Eu estudiei a secundaria en Yautepec. Del outro lado. Del outro lado. Pasar por o Cañón de Lobos todos os dias, como estava a carretera de Riesgosa, por o angosta, por os camiones que circulaban, depois vir a Cuernavaca era uma maravilha. Já sem esse problema. O horário, a convivencia com amigos, estar em contacto mais com a cidade, já foi um passo muito natural ir a fazer o examen de admissão, aprobarlo e entrar em um horário distinto que era nas tardes. Así que, trabalhar na manhã e estudiar na tarde era um todo e uma aventura. Para ti, quais são os seus defeitos? Os principais defeitos? Pois, a veces, pensar muito as coisas, e tomar decisões que aplazo muito. Esa é uma. Quando me decido a fazer algo, já vou com tudo, mas o análise de escenarios me cuesta trabalho até que tenho toda a informação. mas, talvez, ser muito confiado. Dois virtudes Eu sou trabalhador e trato de ser honesto em tudo. Você é uma pessoa confiável. Sim, sim, por suposto. Eu me considero confiável e acho que ao longo da minha vida eu tento de deixar moça de isso. Com o que te molesta? Dime um ponto que realmente te molesta, que te deixa sentir incomodo. De minha pessoa ou em geral? Em geral, algo que te liga e diga que isto não me gusta, com o que não estaria de acordo nunca? As traições, isso eu acho que não nos gusta a ninguém. E parte de minha aspiração por estar em um cargo de eleição popular é a inconformidade com a falta de resultados. Que haja pessoas que cobram um salário, que ostentam cargos de alta relevância e não cumplem as expectativas sociais. Isso me enoja muito, igual que a todos. Você viveu traições? Sim, muitas. E que se aprende de elas? Se aprende algo ou se queda um como? Te deixa um resentimento e desconfiança. E depois de certo tempo, não tem caso viver com esses sentimentos e volves a confiar. Te volves mais selectivo com as pessoas. Te é difícil passar página? Te é difícil perdonar? No, a lo largo do tempo vai aprendendo que são circunstâncias da vida, que muitas pessoas que estão em nosso entorno são passageiras. E eu aprendi a dar a volta da página já o mais rápido possível. Perdes tempo, perdes energia pensando em coisas que puderam ser e não foram. Então, tem que enfocar a atenção e tudo o que somos a lo que podemos transformar a partir de nós mesmos. Como é para ti um fim de semana ideal? Bom, desde... Não muito tempo. Levantar um pouco tarde. Estar com a família, com a esposa, com as filhas. Ver que planos têm. Ou fazer planos se podemos sair a algum lugar cercano. Nos gostam os Pueblos Mágicos. E ao redor de Morelos, e dentro de Morelos temos Tepoztlán ou Tlayacapan, que nos gostam muito. E às vezes é de pronto dizer, vámonos a as quesadinhas, vamos a caminar. Ir ao cinema, quizás, ou quedarnos acostados parte da manhã, vendo uma película e desayunando aí todos na cama. Amontanados. Que lees? Te gusta ler? Me gusta muito ler. Leio, em geral, literatura universal. Alguns livros sobre liderazgo. Algumas coisas de atualidade. Por exemplo, me gusta muito Dan Brown. Ah, claro. Que a alguns lhes parece um escritor superficial. Me gusta. As tramas que maneja, bueno, nossos clásicos como García Márquez, como Carlos Fuentes ou Cervantes. Cervantes que te quedas con el Quijote. El Quijote. El Quijote. Creo que é uma ensenança de vida. Tu és um bom papá. Eres um bom amigo. Eu acho que essa pergunta a deveriam contestar minhas filhas, mas meus amigos. Eu sou entregado. Isso é o único que te posso dizer. Por que um homem como tu, que está na plenitude de sua vida, de repente diz, vai a minha resta, e se mete como candidato ciudadano, isso pensaria eu que te gusta irte por la libre, a tratar de governar uma cidade como esta, que ultimamente tem muitas subidas e baixadas, politicamente falando. É um compromisso comigo, com a minha família, com nossos vizinhos e paisanos. Se nasce aqui, se desenvolveu minha vida, devo fazer algo por o lugar em que estamos, tratar de mudar algumas circunstâncias. Tenho filhas de 22 e 16 anos, e me encantaria que pudessem sair da rua com tranquilidade e que não estemos preocupados porque algo pode suceder ou tengamos que levá-las e depois ir por elas a qualquer hora e que não tenhamos água a veces na casa, que não tenhamos uma cidade limpa. Nós gostamos de sair como família a recorrer alguns lugares. Quando são as vacaciones, agarramos o veículo, compramos algumas coisas, água, refresco, botana e tomamos carreteras e outros lugares. E vamos platicando, convivendo, conociendo cidades. Me gusta levá-las a iglesias, a pirâmides, a museos e conhecer parte da história. E Cuernavaca merece um destino melhor, merece condições melhores das que estamos vivendo. Comparativamente falando, temos um retraso de décadas. Não temos uma cultura em forma, rara vez há espectáculos que valam a pena e não são acessíveis a todos. Estando em estas condições em que hoje me encontro, de edade, de saúde física, de plenitude intelectual, entre comillas, porque sempre temos deficiências, eu acho que estou no melhor momento e minha família está completamente de acordo e apoiando-me em que tem que entregar-nos por a cidade. Abogado, 56 anos, um agente de Cuernavaca por Cuernavaca, que se vai por a livre, cidadanamente, a dizer que quero governar esta cidade. Audaz, por suposto, porque tens que ser audaz para plantearte esta posibilidade. Vamos a fazer uma pausa desde aqui, desde as mañanitas, e vamos a regresar contigo para falar sobre por que esta ideia de cambiar Cuernavaca e que cambiarias em ela, se é que algo se pode cambiar. Volvemos, não se vai. Regresamos, regresamos aqui desde este espectacular lugar que é as mañanitas em Cuernavaca em esta conversación com José Luís Uriostigui. José Luís, cambiar, realmente, crees que podes cambiar cosas? Sim, sem dúvida, não só por a capacidade personal, mas por o equipo que me corresponde encabezar. Estou muito orguloso da gente que participa comigo neste processo da planilha que integramos para a candidatura independente. E agora te platico um pouco de isso. Déjame dizer-te, tu comentas uma palavra, audaz. Eu te la complementaria com uma visão que é tratar de fazer as coisas diferentes, involucrar a gente em coisas novedosas e sairmos do tríado. Porque não podemos querer um cargo de eleição popular actuando como os demais. E como abogado, a mí me ha tocado, em suerte, tratar de marcar pautas. A mí me tocou representar hace anos ao Ayuntamento de Temisco en uma controversia constitucional que deixou duas tesis que a Suprema Corte de Justicia reconoceu como de os 100 casos mais relevantes da Corte dos anos 94 ao 2000. Então, me gusta innovar, me gusta abrir brecha e que não vivamos com o mesmo. A costumbre nos leva a cerrar-nos a muitas expectativas que podem ser boas para todos. Então, entrar a política desde um ângulo diferente nos quita as cargas negativas de partidos políticos nos volvemos mais cercanos a comunidade a que pertenecemos e querer servirle a comunidade desde este espacio é regenerar lazos de solidaridad e involucrar a sociedade en uma administração que não deve verse em um sentido contrário ou em uma posição antagónica. Hoje que nos saludamos por a mañana, te decía eu que este processo político que está vivendo o país nos dá como certa desilusión, como que não há ilusão em e e tu me dizes que tu lugar de ilusão lugar de imaginarnos as coisas o que ofrecías era certeza e isso me gostou, me chamou a atenção. Que certeza, por que? Por que creer en ti? Mira, hablamos de esperanza, de ilusão e la gente desea volverse nuevamente creyente de las demás personas, sobre todo de quienes buscan un espacio de administración pública que surge a partir del voto popular. A mí me han visto desempeñando cargos de importancia en el estado de Morelos, en el ayuntamiento de Cuernavaca, y saben que lo que debo hacer público lo hago con el mayor cuidado y responsabilidad posible y que no va a cambiar la situación, que yo puedo ser libre de hacer un análisis y exponerlo a la comunidad para que nuestros vecinos lo sepan. Soy confiable porque respeto la ley, porque conozco la ley y la aplico y la gente solo puede esperar de mí actuar de la misma manera. No puedo hablar de otra cosa más que de la certeza que tienen de cómo soy y cómo he sido. Yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Yo te preguntaría a ti y me gusta meterme en tu parte personal de tu vida. Cuando de chamaco ¿tú qué música escuchabas? ¿A qué te inclinabas? Y hoy ¿qué música escuchas? Mira, mi papá a las siete de la mañana del domingo nos ponía música de tríos entre otros grupos desde Los Panchos, Los Tecolines, Los Hermanos Martínez Gil, Los Hermanos Michel, así que crecí con parte de esa música con valses. Valses, fíjate que fui muy solicitado. A los quince años como chambalá. A los quince en su chambelán de muchas amiguitas y primas. Me imagino. Entonces, bueno, esa era parte de la música que yo escuchaba. Hoy escucho la que mis hijas quieren poner. También. Mi esposa también se la tiene que chutar. Música pop, algo de rock suave, pero a mí en particular me gusta mucho algo de clásica y las cantantes no tanto de ópera sino que suavizan un poco la ópera para volverla más accesible. Filipa Giordano por ejemplo, Sara Breitman, Ana Retrebko y otros que, bueno, Pavarotti y todos ellos que fuera de la ópera se vuelven más accesibles. Un poquito más más suaves. Esas, me gusta escuchar música de banda también. Ah, también. De MS y de otras y no estoy haciendo publicidad. La música tiene muchos aspectos y hay que aprovecharla. Hay romanticismo en algunas letras. Tú eres un hombre romántico, me imagino. Me gusta, me gusta hacerlo. Te defines, José Luis, como un hombre romántico. Estás casado con una mujer muy guapa, con una mujer luzma, independiente, chambeadora, que es ella por sí misma. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, nos conocimos en la procuraduría. Yo era agente del Ministerio Público y ella había estudiado para secretaria y fue a hacer prácticas. Desde que la vi me gustó. Ya me acerqué, como que no se dejaba mucho. Finalmente nos hicimos novios, tardamos dos años y medio como tales y después nos casamos. Le llevo seis años y medio. pero ha sido una pareja en el sentido integral, cariñosa, buena madre, excelente esposa, profesional, independiente, pero también muy cuidadosa de la familia y yo la quiero mucho. Le reconozco todo lo que hace por mí, por nuestras hijas, por nuestro entorno. Y a tu lado en esta aventura ahora que es lanzarte por la presidencia municipal de Cuernavaca. está ahí de tiempo completo y con una entrega absoluta también a la ciudad. José Luis, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas permitido esta conversación, hablar de ti, del hombre, del hombre que va detrás de las metas que tiene enfrente. te deseo muchísima, muchísima suerte. Y como siempre, gracias a usted, me despido una vez más desde este lugar absolutamente maravilloso que es prácticamente un ícono aquí en Cuernavaca y que es Las Mañanitas. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.